Sejam bem-vindos a mais uma campanha aqui no canal do Zang, dessa vez com Iktigarra, o líder dos Skavens aqui do clã Esquisito, ou clã Squire, sei lá como é que fala em inglês, né? Então vamos lá, primeiro a gente tem aqui os Skavens, né? Caso você já tenha visto alguma campanha meio dos Skavens, atributos da raça é o mesmo, mas eu vou ler mesmo assim. Então, Império Inferior Skaven, crie viveiros em qualquer povoado, prejudicando o progresso dos inimigos ou se escondendo em plena vista enquanto expande seu próprio império. Alimentos. Preserve o estoque de alimentos para ganhar crescimento ou outros bônus e evitar penalidades por fome. A corrupção Skaven prejudica a ordem pública local, mas permite gerar novas unidades de rataiaras para lutar em batalhas locais. Aqui temos o botão do mapa, que meio que tá em cima da minha meta de follow ali, mas eu tô gravando esse episódio em live, tá gente? Só pra testar. E aqui no mapa mostra onde a gente vai nascer, vai nascer aqui em Praga Skaven, perto da Tileia e do próprio Belegar. E aqui no Clã Esquisito a gente tem aqui os efeitos da facção. Consiga acesso à oficina proibida do Clã Esquisito. Taxa de pesquisa mais 20%, lealdade mais 2 para novas unidades, custos de construção menos 40% para construções de engenharia e efeitos do senhor. Comece a campanha com o Míssel da Perdição da Tempestade Dimensional. Manutenção menos 50% para unidades de guerrilheiros de moscaquete, rata atragalhadora e equipes armadas com lança-chamas Dimensional. Nível dos recrutos mais 2 para todas as unidades da equipe armada Skaven. Unidades iniciais é essa, a gente vai começar aqui com um Esfoladores, que é quase uma roda da morte, só que sem o projeto do Reino Pico Dimensional. Temos aqui a rata atragalhadora, a galera de minigun. E aqui os guerrilheiros de moscaquete, que são os snipers dos Skavens. Fora isso, acho que é tudo. Lembrando que os loads eu vou editar, para vocês não ficarem assistindo por muito tempo. E a galera que está assistindo isso no dia que eu estou gravando na live, no caso, eu não vou editar, porque está em live, obviamente. Mas os loads eu vou editar e durante a passagem de turnos eu vou ler um pouco da história da facção para vocês, para vocês se aprofundarem mais no universo de Warhammer junto comigo. Então, bora lá. O chefe demonologista dos esquisitos voltou para Praxskaven. Após mais um passeio proveitoso roubando os tesouros do mundo inteiro, Iktika retornou e recebeu a posição de emissário-chefe do clã. No entanto, o rata inventor biônico tem outros planos. Ele quer espalhar o apocalipse pelas terras pantanosas, muito além de Praxskaven. E sabe que vai precisar dos seus melhores inventos, mortíferos e infernais. Supremo Warlock Master. Boone Rocket. Para o norte, o reino britânico lutam por honra e chivalry. Mas eles têm um forte underbellido, que poderia ser facilmente explodido por um império escrares. Então, para quem não sabe, as campanhas que eu faço aqui, esse aqui eu já li tudo na real. Na verdade, tem coisa nova para ler aqui. Mas as campanhas que eu faço são sempre a base de votação, então não sou eu que escolho as campanhas que eu jogo, são vocês. Então, as que ganharam atualmente foi o Clã Esquisito e Cracadrack. Mas Cracadrack não dá para jogar porque eu preciso de um Unlocker para jogar com a facção, porque não é uma facção jogável. E atualmente não tem nenhum funcionando. Então, por isso que eu vou jogar com o Clã Esquisito e o Belegar. Esse aqui é novo, deixa eu ler. Império Inferior e Skaven. Os Skavens podem espreitar embaixo de qualquer ruína ou povoada, expandindo o império ao ocuparem regiões ou fundarem subterrópoles debaixo delas. Na ausência de medidas de detecção, as tramas malévolas dos Skavens podem resultar na ascensão repentina de hordas de ratos ávidos por corromper as terras ou devastar cidades ilustres. Além disso, o Clã Esquisito pode usar qualquer uma de suas subterrópoles para montar a Esfera Mortífera, uma arma de destruição em massa capaz de implodir um povoado inteiro. Oficina Proibida. Essa estrutura permite que o Clã Esquisito crie as engenhocas mais insanas. A construir combustível dimensional, que é esse negocinho aqui, e alimentos, os voedores podem desenvolver e melhorar máquinas de guerra, equipes armadas, dentre outros poderosos arsenais Skavens, como os devastadores mísseis da perdição. Alimentos. As facções Skavens precisam de reservas de alimentos, sendo que cada exército consome uma quantia de alimentos a cada turno. Alimentos podem ser obtidos em batalhas, pilhagens, povoados e com certas construções. Corrupção Skaven. Peraí, caminhão, pra variar. Os Skavens espalham a corrupção onde quer que habitem. Isso diminui a ordem pública com o tempo, mas proporciona usos esques da habilidade de exército ou ameaça vindo de baixo, nas batalhas travadas na província local. Ok? Bom, aqui a gente começa com o exército dele, só Skaven escravo e uma ratalhada, e a galera que eu já falei, né? As rebeliões vêm de baixo. Oculpe, spoil e devaste o pilho de dois povoados diferentes. Das entranhas da terra, os Skavens ascendem, numa maré inescapável de destruição pestilenta. Eles almejam tomar o mundo das mãos dos habitantes da superfície, e o farão é um turbilhão incessante de garras ruidosas e dentes afiados. Ok. Então eu já vou começar aqui, eu vou atacar a estalha primeiro. A gente tem o exército aqui da facção do Kasrak aqui, o Gorros. Se ele se aproximar muito, eu vou atacar ele também. A Chileia, por enquanto, eu não vou fazer nada com ela. Só vou aqui expandir o nosso super inferior pra ela, pra começar a aumentar a corrupção de Skaven aqui nessas regiões adjacentes. Praga Skaven, já vou melhorar aqui pro nível 2. Praga Skaven, a ruidosa capital dos homens ratos, é a mais ínfama de todas as cidades inferiores. Uma metrópole vasta e o principal covil dos 13 senhores da decomposição. Ok, vamos colocar aqui o negócio de infantaria, eu acho... É, qual que é o negócio de infantaria? Bom, Ikti, eu não vou recrutar nada pra você agora, só vamos vir aqui. Então, a primeira batalhinha eu vou lutar, obviamente, né? A gente sempre luta a primeira batalha, pra mostrar pra vocês. Vocês estão vendo aí que as unidades aqui estão diferentes do que deveria ser a unidade do Império, né? Isso é por causa do mod do Reino do Sul, então essas facções aqui do Império do Reino do Sul tem unidades diferenciadas, tanto em modelo quanto na carta aqui. Vamos lá. Começamos com 24 ventos de magia, excelente. Já vamos dar uma olhada aqui nas nossas unidades, pra quem não conhece as unidades dos Skavens, né? Esfoladores, eu vou deixar vocês bem no canto aqui. Ratatagalhadora. Pode ficar aqui. Nossos Snipers aqui. E acho que é isso. Bom, vamos começar aqui olhando pelos Snipers primeiro, né? Então temos aqui a nossa galerinha, com seus ripples de precisão de pedra dimensional aí. Os olhos vermelhos dos Skavens é um mero mod cosmético, pra ficar parecido com os Skavens do Vermintide. Aqui temos nossas ratalhadas, né? Ratalhadas, exatamente. Também com o olhinho vermelho aí. Aqui as nossas buchas de canhão, nossos Skavens escravos, que vieram aqui só pra morrer, pra gente. Aqui temos nosso senhor da facção, o Iktigarra, com a sua mão aqui caindo combustível dimensional. Praticamente tudo dele tem combustível dimensional, né? O cara é inventor dos Skavens, basicamente. Aqui temos a galera de Ratatagalhadora, com suas miniguns. Bem da hora. E lá do outro lado, temos aqui os Esfoladores, que são, como eu disse, parece uma roda dimensional. Só que eles tem essa lâmina aqui, que destrói uma linha de frente, se você der uma investida direita. Então, vamos começar aqui. Nosso Sniper já pode começar a atirar aí, sem problema. Eles vão querer vir pra cima, então eu vou esperar. Só vou ficar bombardeando eles com magia, enquanto eles chegam. Nossos Sniper já estão aí, dando uns tirambaços na galera. Agora, tem que ser câmera cinemática pra ficar bonito, né gente? Só Headshot. E aí, já tem alcance? Já temos alcance, então vamos lá. Não é que maldito, mano? Infelizmente, a inteligência artificial é muito avançada. Mas essa aqui se escapa, porque essa aqui é a insta-kill. Já estão tomando tiro de minigranha aqui, ó. A minigranha atira rápido, como vocês sabem, né? Então é por isso que vem mil balinhas aí, ó. Nossos Esfoladores agora, que estão aqui atrás, vão pegar essa galera aqui por trás. Vou invocar uma Ratatagalhadora aqui atrás deles. Vai incomodar. Atira no outro grupo aqui dos Fadachins. Isso aqui é muito bonito de ver, velho. Se eles quiserem vir pra cima, vão ter que cair na magia aqui. Mas eles vão correr. Joga ali o seu combustível dimensional na galera ali. Aí tá a galera na frente, né velho? Complicado. Agora vai, vai lá. Pra galera ver sua arminha de mão. Oi, a gente não pode não passar vergonha, mano. Fica difícil. Os Esfoladores vêm pra cá. Eles vão correr já já, mas... Tem que dar tempo de dar uma investida aqui pra vocês verem. E mesmo que elas parem aqui depois de dar uma investida, elas não param de lutar. Elas ficam dando volta aqui e... Continua cortando infantaria que é uma beleza. É uma unidade muito boa de investida. Bom, não precisa perseguir ninguém, mas eu vou perseguir pra gente ganhar aí uma... Leve experiência com as unidades, né? Porque é assim que você ganha experiência, matando unidades. Eu vou só acelerar aqui enquanto a galera persegue aí. Nossos snipers gastam um pouco das balas deles. O Wicked fez eu passar vergonha, não... Não mostrou a arma dele de projéteis. Caminhão passando aqui pra variar, né? Vocês já conhecem o canal, não precisa nem explicar. O maior inimigo dos Esquiveis, uma montanha. Vitória incontestável. Muitas perdas. Bom, aqui eu vou querer pegar essa província inteira pra mim, então eu vou spoiler e ocupar. Não quero gastar muito alimento ainda pra pegar em nível alto, porque essa aqui é povoado pequeno. Só pra gastar alimento eu quero gastar na cidade da província principal. Aqui eu vou pegar uma erra talhada, que é o que dá pra recrutar no momento. Leve travada pra clicar aqui no nível, pra variar. Ok, aqui eu vou começar pegando patrulha em marcha pra gente chegar a ir mais longe. Eu nem li, né? Tem o costume de ler as coisas. Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos viajam mais rápido e mais longe que os inimigos ingênuos. Ok. Decreto aqui, vamos colocar o de crescimento. Pra poder melhorar as cidades logo. Até poderia recrutar uma coisa pelo global aqui, mas eu acho que eu ia perder muito tempo. O que eu posso fazer aqui... No próximo turno eu vou voltar pra cá e depois ir pra Magrita. Eles vão ter tempo de se fortificar um pouco lá, mas não vai me atrapalhar em muita coisa não. Tá, aqui só vou conseguir melhorar o nível 3. Aqui na oficina proibida, que eu não mostrei ainda. Temos aqui algumas abas de algumas unidades, né? Que vocês estão vendo. Onde você pode melhorar alguns atributos aí da unidade que você escolher. Aqui nos esfoladores eu não vou melhorar nada ainda. O que eu gostaria de melhorar... Primeiro aqui no míssel da perdição. Aqui... Cadê? Aqui que eu posso ganhar a chance de fazer um míssel adicional quando eu construir um. Ache esse aqui muito bom. E se eu recuperar aqui o combustível também é bom, mas eu não vou colocar agora não. Vamos colocar essa aqui... Esse aqui. Da rata tralhadora. Essa invenção inovadora reabastece a munição, convertendo instantaneamente as sucatas de metal em balas. Tá, é uma habilidade passiva de tambor infinito. Ela tem uma duração de 5 segundos. Recarrega quando a munição está abaixo de 80%. Aí eles enchem a munição, pelo que está falando. O minério de perdição dimensional tem pouca utilidade em estado bruto. Precisa ser refinado, separado e purificado antes de se tornar útil. Ok. Ainda não tivemos a chance de usar o nosso míssel porque é uma coisa muito forte para ser usada na primeira batalha, né? Então não vamos fazer isso. Então vamos lá falar um pouco da história do clã Esquisito antes da gente ir para a história dos Skaven por si só. O fato de os engenheiros bruxos venderem para todos os lados na constante luta Skaven pelo domínio é bem conhecido. O fato de que por um preço muito alto eles oferecem para reter seus serviços é amplamente adivinhado. Ninguém além dos videntes cinzentos conhece a extensão exorbitante do duplo trato e da traição do clã Esquisito. Concessionários de armas subterrâneas. O clã Esquisito é um dos 4 grandes clãs Skavens. O clã Esquisito é um dos 4 grandes clãs Skavens. Sua especialidade é a horrível combinação de feitiçaria arcana com ciência e engenharia loucas para criar alguma das maiores e mais diabólicas máquinas de guerras que já enfeitaram os túneis do grande império do subterrâneo. Seus membros, conhecidos como engenheiros bruxos, são tanto inventores quanto mágicos, cuja perícia ajuda na fabricação de todos os tipos de máquinas de guerra e armamentos para o uso daqueles dispostos a pagar. Muitos deles são magos de pleno direito, capazes de manipular os ventos de magia para lançar feitiços por conta própria, mas a mais potente delas está no uso de seu próprio armamento mortal. De suas oficinas de pedra dimensional, sob a grande capital do pântano de Praga Skaven, esses ratos funileiros produziram um vasto arsenal de armas aterrorizantes em sua longa e gloriosa história, que inclui a invenção do mortal Vento Envenenado. Ou o lançar chamas de pedra dimensional, ou os snipers que a gente conheceu agora, que aqui está chamado de Dizale, só que aqui a gente chama de Mosquets. Não, eu joguei só em live essa campanha aqui, gente. Bom, vem aqui, expande o império para mim, por favor. Ok. Eu estou usando um mod que ele tira o cooldown de você expandir o império, então não estranhe. Se eu puder fazer impérios toda hora. Colocar aumentar... Na verdade, vamos colocar aqui primeiro, em especialista, para diminuir o seu custo. E aí eu já vou querer meter um império subterrâneo aqui na floresta de Ateolórien. Porque eu preciso roubar dinheiro, né? Então depois que a gente põe aqui o império subterrâneo, vocês veem que abre quatro espaços de construção para a gente fazer. Obviamente que se eu clicar nessa setinha aqui eu consigo ver as construções da cidade normal, mas aqui que interessa para a gente. Primeiro que a gente tem aqui uma régua, que é a chance de descobrir essa cidade subterrânea, né? A chance de descobrir indica o quão perto a subterrópole está de ser descoberta pelos habitantes do povoado acima. A maioria das estruturas na subterrópole aumenta a chance de descobrir. E o dono da região também pode construir estruturas ou usar heróis que possa detectá-la. Se for descoberta, provavelmente será destruída. Então a gente começa aí com menos 10, acredito que seja pelo nosso engenheiro estar aqui perto, mas a gente tem que considerar que está em zero. Então a gente tem aqui diversos tipos de construções. Miragliana é uma cidade que costuma fazer bastante dinheiro, por ser uma cidade grande. Então o que me interessaria aqui agora seria roubar aqui 20% da renda. Construir um desse aqui para esconder a minha cidade. Pode ser esse aqui porque não tem custo de manutenção, é bem melhor. E esse aqui que dá alimento também, que é muito bom, porque alimento para a gente é muito importante. Fora isso, depois eu acho que eu colocarei esse aqui, para a gente ter a chance de expandir o Império Inferior para uma cidade adjacente. Que no caso aqui a gente pode pegar ou Lucine, ou aqui a... como é que é o nome? Zarek Zill, ou Karak Behofter. Não tem como pegar Praga Skaven ou Tobaro, porque eles já são nossos, no caso. Bom, eu vou voltar aqui para Praga Skaven. Vamos pegar aqui... Não, então peraí. Cancela aqui a construção desse negócio de alimento. E constrói aqui mais um Rataiada. Que vai me ajudar mais. Já já a gente consegue colocar nível 3 na cidade, mas por enquanto não. Tipo, uma C a gente quase não vai usar, porque todo mundo vai odiar a gente, né? Mas se eu tiver que atacar o Kazrak, não ligo de quebrar o Pacto de Inagressão. Então, nem me preocupo de ter isso com ele. Bom, acho que é isso. Agora é só ir juntando Skaven e Escravo, e depois jogar todos os escravos aqui em Magrita. Lá eu vou querer gastar alimento para a gente pegar a cidade, pelo menos no nível 2, para botar a guarnição já. Vamos passar o turno aqui. Vamos lá. Para quem não sabe, são 13 lugares por causa do Ratos Chifrudo, que é tudo 13, né? Agora uma frase aqui do outro capítulo, a visão global. Os engenheiros mais poderosos do clã esquisito misturam feitiçaria e ciência, até que os dois sejam indivisíveis. Esses indivíduos são chamados de engenheiros bruxos, e eles são mais parecidos com arsenais de caminhada do que Skaven. A energia da urdidura estala das lâminas que emergem da carne de seus braços. Seus corpos, parecidos com ratos, são cobertos com todos os tipos de artifícios bizarros. Tubos e fios pulsam e zumbem com a vida profana quando conectam o engenheiro ao seu arreio e seu aparato fantástico. Favorosa e horrível, na verdade, é a tecnologia do clã esquisito. Se permitir tal uma aliança profana de carne e máquina. Esse aqui é uma frase do Stefan Paulos de Adelhoff, o bolsista de Ouffenburgo. O clã esquisito domina a Praga Skaven. Espera aí, na verdade, eu não vi que estava acabando. É... às vezes acontece que eu estou olhando para baixo aqui. Bom, vou vir até aqui, ó, porque eu acho que eles vão querer vir para cima de mim. Certo? Se eles virem vir para cima de mim, ótimo. Vamos pegar aqui três Skaven escravos. Aqui em Praga Skaven. É... eu não quero outro senhor desse de Mestre Bruxa, porque o Ikti já tem essa magia. Então eu quero um senhor da guerra. Para começar aqui. Deixa eu ver aqui. Tem um furtivo. É... estrategista. Só tem esses dois. Furtivo e enganador. Então pega o enganador. O exército dele vai ser, por enquanto, só Skaven escravo. E depois eu vou colocar esse engenheiro demonologista no exército dele. Cair ele vai ter magia. Eu, por enquanto, não. Eu vou até tirar esses aqui. Se bem que não vai atrapalhar em nada aqui o... negócio que dá para eu construir, né? Preciso de dois mil. Bom... É bem possível que eu vou ter que usar aqui meu míssel nessa batalha, se eles irem para cima. Talvez não. É pouca unidade. Mas meu alimento está caindo ali, como vocês estão vendo. Então tem que tomar cuidado. Então o clã esquisito domina a Praga Skaven. É uma metrópole de Skavens considerada por muitos como a capital do subimpério. O acesso às abundantes veias de pedra dimensional permite ao clã expandir as tecnologias pelas quais são renomados. A cidade reflete a natureza de seus mestres e do clã esquisito, sendo atipicamente moderna quando comparada com a maioria dos outros assentamentos de Skaven. Sem dúvida, o clã esquisito é o mais rico e poderoso de todos os grandes clãs. A força do clã repousa em artifício e feitiçaria em medidas iguais. Grande parte de sua tecnologia é voltada para a guerra, misturando quantidades iguais de magia e pedra dimensional para criar armas sem paralelo em qualquer parte do velho mundo. Felizmente para os inimigos do clã esquisito, suas armas são frequentemente tão perigosas para os Skavens quanto para os alvos. Como as armas são ações do clã esquisito no comércio, os outros feitos mecânicos do clã são facilmente ignorados. O clã esquisito conseguiu criar muitos dispositivos interessantes. Eles estão indo para cima? Não. Tá, é sério da cidade. Tá para emboscar. E eu perdi onde eu estava. Ah. O clã esquisito conseguiu criar muitos dispositivos interessantes. Desde o Arp Rail, que eu não sei o que é sinceramente. Conectando uma extremidade do Império para o outro. Eu acho que é um caminho de peridimensional que eles fizeram para conectar as subterrópolis. Tá, vamos ver se consigo pegar esse cara aqui de emboscada. Se eu conseguir pegar, ótimo, porque senão ele vai pegar reforços da cidade aqui e não seria legal. De qualquer forma, acho que eu consigo atacar a cidade depois, se eu tiver que recuar. Então, vamos vir para cá. Beleza, pegou a emboscada. Então, a gente vai matar esse exército aqui primeiro. Eu não vou pegar nenhum rato aqui, porque... Eu preciso de alimento e está triste a situação aqui. Então, vamos lá enfrentar o Lúpio, o Chora Sol. Então, vamos lá. Vamos pegar mais vento de magia aqui. Não deu muito certo, desculpa. Não queria vento de magia mesmo. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é derrubar esses pistoleiros. Então, vou colocar essa galera aqui, que esse morrinho aqui está favorável para a gente. Assim, eu já metralho esses pistoleiros. Esses foladores aqui, eu vou jogar eles aqui em cima dos besteiros. Os meus snipers... Acho que eu posso colocar eles aqui atrás, que eles vão conseguir acertar a maioria LG. Exato. Aí não vai atrapalhar a minha infantaria. Quantos que eles caras eu tenho? 4, 9, né? Então, vamos colocar aqui, 4... Peraí que já deu ruim aqui. Coloca vocês aqui. Vocês aqui. Aí, 4 aqui. Justamente só para ficar incomodando eles. Aí, rataiada fica aqui. 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 Ikti. Eu não quero deixar você perder muita vida ali brigando com o senhor deles. Então, fica aqui atrás. Acho que é isso. Então, começa. Pausa. Vocês atirando os pistoleiros. Vocês podem atirar em qualquer coisa. Vai incomodar aqui a infantaria deles. Aqui. 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 Vem para cima dos besteiros. Vocês também podem ignorar esses besteiros aí que os faladores vão pegar eles de jeito. Acho que foi todo mundo. O que ele tem de mais? Só espadachins? Então, como eles vão andar para frente, eu já vou jogar aqui também um... Um teleketete aqui, velho. É um negócio aqui de... As pistoleiros já estão ali sofrendo com a gente, né? Seu cavalinho caindo. Vamos lá, Ikti. Vamos ver se você consegue usar a sua arma agora para você mostrar para a galera aí. Vai lá. Confio em você, mano. Levantou o bracinho. Aí, ó. Lança chamas na cara das pessoas. Ah, eu soltei justo no grupo que correu. Sentei meus queimos escravos. Mas eles estão aqui para isso. Tá, eu tenho que perseguir aqui o máximo possível desse grupo para não ter que lutar com ele de novo. Quando eu fazer o círculo na cidade. Então, se possível, eu queria perseguir todo mundo. Mas esse aqui só sobrou sete. Vai fugir os pistoleiros ali, tranquilo. O pistoleiro não tem nem como perseguir. Tá, você vem aqui ajudar a perseguir essa galera aqui. Vem para cá. Vem para cá. Parece que vão correr. Aqui, esse aqui está cheio de vontade de lutar. Tá, pode ignorar essa aí. Que esse falador já está perto aí. Continua pegando essa galera aqui. Aí, já perseguiu todo mundo. Vocês, desce bala aqui nesses espadachins agora. Estão aqui de costas para a gente, pedindo bala. Atira nele, Jesus. A maioria de vocês parece estar atirando no chão. Mas ok, alguns acertaram. Persegue, 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 persegue. Até aqui tem seis, esse grupo aqui já morreu. Bora matar uns frangos? Com certeza. Só que não tem frangos, só humanos mesmo. Vai ter que matar frangos para pegar alimento para os skavens. Dar uma acelerada aqui, enquanto a galera persegue aí. Como fugir um grupo de pistoleiros, eu vou ter que só machucar, às vezes, o senhor deles, ao invés de matar. Porque senão eles vão criar um outro senhor com vida cheia e vai ser um pobre. Aqui só sobrou um. Aqui tem dois. Ali tem nove, talvez suma. Talvez eu nem precisasse perseguir. Treze, aqui precisa. Oito, sete, já era. Vai, esfoladores, eu confio em vocês. Vai, pega, pega. Tá quase. Pega, 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 pega. Sete, seis, já era. Agora, a Lidia morreu. Aqui temos um. Quatro. Aqui não. Tem que pegar aquele grupo ali. Aquele ali tá cheio, velho. Ó, magia, 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 magia. Esse aqui já perseguiu todo mundo, excelente. Os esfoladores não vai chegar a tempo, vamos ter que virar aqui com magia. Então, mais uma magia aqui. Plau. Dezesseis. Estamos quase alcançando. Infelizmente, essa magia aqui que não pode se mexer, essa funciona e dá de voadora, se não usava. Pegaram. Vai tirando esquema escravo aqui, rapaz. Aí, já era. Pegou as miniguns, já era, velho. É, o senhor Dezzi aqui tá com 500 de vida. Tá bom. Então, incontestável. Ok, só sobrou os pistoleiros do general, como eu disse. Vamos pegar aquele alimento que a gente tá precisando. Sai fora daqui, não atrapalha meu cerco. É, sabotador do clã esquisito. Chegar até o alvo é uma coisa, destruí-lo sem se matar é outra bem diferente. Então, vou colocar aqui pra ele melhorar a magia aqui. Essa magia vai ajudar muito no cerco. A parte boa é que eles colocaram pra fora o exército que tinha mais unidades, né? É, aqui eu vou colocar aqui uns quatro, não, três, só pra não ir pro segundo, segunda penalidade ali. E já vamos atacar aqui, uma grita contra o Felipe Castro. Sem construir nada mesmo, porque senão eles vão recrutar alguma coisa. Tá, começamos com 20, 300 de magia, tá ótimo. Talvez aqui eu use nossa bomba nuclear, só pra dar um gostinho pra galera aí, que não conhece essa facção dos Skavens e querer conhecer, né? Porque quem não vai querer jogar com uma facção que tem a bomba nuclear. Enfim. Os meus snipers, eu vou deixar eles, não tem nenhuma elevação aqui, né? Porque talvez eles conseguiriam mirar aqui, ó. Mas talvez eles consigam, vou deixar eles aqui. As atacaradoras não vão fazer nada aqui, os faladores também não, então ignora. Fora isso, tá tudo certo, então vamos começar. Pausa. É, Ikt, suba aqui. Caminhões, sempre acompanhando esse canal. Será que terá um dia que eu vou fazer um vídeo sem caminhões? Descubra, continue assistindo. É, vem aqui vocês. Vocês aqui. Ataiadas aqui. Eu vou esperar eles aglomerarem mais pra começar a soltar magia. Tá difícil deles acertarem aqui. Tá, esse aqui eu faço questão de acertar, porque eles estão me incomodando. Tira a flecha aí agora. É pior que a maioria das unidades dele tá no muro, então nem dá pra usar a bomba. Assim, até funciona na muralha, mas... Não vale a pena. Bom, eu vi que vocês deixaram o centro da cidade ali, sem ninguém, né? Seria uma pena se viesse um grupo de Skavens aqui, do meio do nada, e pegar o centro da cidade de vocês. Uma pena, realmente. Opa, opa, agora que tem três grupos aqui, velho. Skavens escravos, desçam, vocês vão atacar aí todo mundo. Vai lá. E aí, tá indo alguém lá defender? Tá. Os faladores vêm quebrar o portão pra mim. E aí, o bicho, tudo bem? Você não tá batendo em ninguém? Vixe, o bicho tá louco. Tá aqui, ó, agora... Não, peraí, não é isso que eu queria fazer? Isso aqui, pá. Atalhada aqui no meio. E agora, meus amigos, show de luzes. Só pra vocês terem um gostinho de como vai ser essa campanha. Achei que eles tinham vindo me atacar, mas não, eles vieram até aqui, só. Vou me incomodar com essa galera aqui. Vou tentando se aglomerar ali, péssima ideia. Estamos próximos da vitória. Será que é porque a gente jogou uma bomba nuclear dentro da cidade deles? Por favor, só. Corre, pequenos... Esse da cidade é meu, pô. Peraí, falaram pra eu subir Posso descer um pouco, né? Melhor Porque a vida vocês já estão vendo Ou deixa aqui, ó Pronto, aí não atrapalha ninguém Pronto Eu tinha testado só com a telinha do conselheiro Eu não tinha testado esse negócio ainda Eu vou deixar aí, então Pronto Nossa, tem uma aglomeração de gente aqui Que, meu Deus, merece uma magia Ah Flau Nossa, meu FPS Só vi que voou uma perna na tela aqui, velho Se você viu voando uma perna, comenta no vídeo depois Eu vi voando uma perna Ó, fiz um zerinho aqui, velho Caraca, veloz e furioso, meu Ó E aí, como estamos lá no centro da cidade? Os piqueiros deles estão apanhando com sua prela Só o general deles aqui Que está incomodando Bom, eu estou usando um mod que eu posso colocar minhas unidades no muro Então Meus snipers Meus ratatagradores Eu posso colocá-los na muralha, gente E também a coletânea está na descrição do vídeo Não da live, né? Mas vai estar na descrição do vídeo Quando eu subir depois Então se você quiser jogar com a minha coletânea Eu montei uma coletânea Que beneficia a maior parte das facções Então eu espero que vocês gostem Eu pretendo usar só essa coletânea daqui pra frente E é justamente pra não ter que fazer uma coletânea a cada campanha nova Eu vou só encerrar mesmo Não tem ninguém de fora da cidade pra perseguir aqui Ok, aqui eu vou colocar a cidade pra ser pega no nível 2, pelo menos Eu vou perder um pouco de alimento aí, mas dá de boa Aqui então eu não posso colocar a guarnição ainda Mas eu já posso colocar aqui esse aqui Pra gente construir aqui uns corredores noturnos depois Acho que é o melhor mesmo de ser feito Então eu coloco esse daqui Conserta aqui o porto Coloca pra você aqui agora Mais liderança Liderança é sempre bom Pega aqui uns Kevin escravo de lança Depois a gente troca eles Melhora esse daqui Constrói esse daqui E constrói esse daqui pra aumentar a renda que a gente ganha aqui em Praxcaven Agora acho que eles estão sem cidade Então eles vão querer se matar no meu exército Com esse exército do Lupio Tem que achar qual dos eus da floresta aqui já tá com aquela construção que dá um dinheiro bom aqui ó 800 de dinheiro Esse aqui já tá Porque a clara do rei ainda tá recebendo 40 Tem que roubar dinheiro de quem tá fazendo dinheiro Senão não tem como Não posso fazer nada aqui agora porque meu alimento tá à madroga E eu tenho que melhorar isso Tanto que eu tenho que construir aqui um negócio de alimento Aproveitar que eu tô com dinheiro aqui Já vou construir esse aqui também de alimento 4 de alimento Chance de descobrir 80 Caramba Esse aqui é mais difícil de conseguir construir Você viu que tá enchendo aqui essa barrinha Porque essa construção aqui no caso aumenta a chance de descobrir em 20 né Então aumenta em 20 aqui Só que daqui a pouco vai reduzir 40 Então fica menos 20 Aí depois aqui com mais 20 vai ficar 0 de novo Então eu posso acabar construindo esse aqui também Que vai ficar em 80 Se eles não construem nada pra detectar minha cidade Eu consigo ficar escondido de boa Só que a cada nível que eu for melhorando as coisas Vai aumentando o nível de detecção Então isso é bem chato Mas eu vou construir mesmo o negócio aqui de expandir o Império O exército do Iket vai ser basicamente só máquinas de guerra Então vai ter catapulta, vai ter relâmpago, vai ter roda da morte, vai ter esfoladores Vai ter as ratatralhadoras, sniper Eu só vou usar máquinas de guerra no exército do Iket Esqueci que eu devia estar lendo a história da facção Eu sempre esqueço às vezes Ignora gente Bom, os Skavens também criaram um dispositivo Que permite a comunicação instantânea entre Skavens em grandes distâncias Praticamente um WhatsApp Só que não né De fato, grande parte da mineração sobre o Império é realizada por meio de escavadeiras E perfuratrizes fabricadas pelo clã esquisito Os engenheiros do manto do clã estão constantemente pesquisando novas tecnologias Os experimentos do clã esquisito têm a mesma probabilidade de sucesso e fracasso No entanto, muitas vezes com resultados catastróficos Os engenheiros bruxos acham que tais falhas são esperadas Especialmente aquelas que estão na vanguarda da tecnologia O número de trabalhadores, mecânicos e engenheiros que morrem como resultado dessa pesquisa É irrelevante quando comparado ao valor de um experimento bem sucedido Serviço ao Conselho Ao fornecer ao Conselho dos Três máquinas infernais O clã esquisito garante sua própria posição de poder dentro do Império Cada membro do conselho está ciente do valor do clã esquisito E o clã nunca permitirá que eles o esqueçam Novas invenções e dispositivos de guerra são constantemente demonstradas aos senhores da decadência E os mais promissores recebem financiamento Do resto dos grandes e menores clãs Conselheiro, cala a boca Ok Ocupo e spoiler devaixa o pilho seis povoadas diferentes Os scavens decretaram que não voltarão a ser oprimidos pelas suas próprias criações imperfeitas Um dispositivo defeituoso quase causou uma extinção em Praga Skaven Desde então eles decidiram espalhar-se ao redor do mundo E este processo está em andamento Realmente está Mata aqui esse cara Pega alimento Estalha destruída Skave Goró Este preparado é feito com pedra dimensional e o sangue de várias criaturas Provoca efeitos devastadores Atira armadura, mas beneficiei nosso ataque corpo a corpo É, tá bom Ah, vamos colocar aqui Cadê É, esse aqui beneficia nossas infantarias de projétil Vamos colocar aqui primeiro Vou vir aqui para abrir o baile já Acho que até aqui é minha província ainda, né Então venho até aqui Acho que dá para chegar aí no próximo turno Espero Não dá É, vamos recrutar aqui Deixa eu juntar essa galera aqui Pá Pega aqui os Skaven escravos Só por motivos de diminuir o risco de rebelião agora Vamos colocar o carinha aqui em Tobaro Praga Skaven eu quero mais é que tenha rebelião mesmo Para a gente ganhar um dinheiro com as rebeliões Então quanto mais rebelião em Praga Skaven pra mim é melhor É, você suba aqui Esse aqui não tem ainda O Durto não dá para saber Tranquilo Aqui então vamos construir um negócio para expandir o Império aí Com uma porcentagem de chance É, esse aqui vai aumentar em 20 Esse aqui mais 20 Vai ficar 40 Talvez a gente não seja descoberto Tem sempre o risco, né Eu sempre prefiro deixar tudo nível 1 Do que melhorar muito e ser descoberto Então por enquanto acho que não vou fazer nada Eu não tenho muito onde gastar dinheiro agora também Aqui eu tenho que precisar de 3 tecnologias Eu ainda não posso pesquisar nenhuma Porque precisa de construção Mas acho que vai liberar uma agora aqui Ou é só nível 3 É só com esses negocinho aqui Tem que construir um desses Eu construo ali em Bilbali Dica para jogar com a Bretonha, Matheus Cavalaria Aprenda a mexer com cavalaria Cavalaria é só força Para a galera que está vendo esse vídeo cortado Depois do Youtube Às vezes eu vou estar respondendo os comentários da live Então não Não achem que eu estou falando sozinho Muitas vitórias foram alcançadas Pelos feitos dos engenheiros bruxos E seus lacaios Que por sua vez foram apoiados Pelas invenções do clã esquisito Outros dispositivos menos destrutivos Também são usados em nome do povo Skaven Como um todo O Whatsapp que eles invitaram Por exemplo É o que o nome está em inglês Que eu não sei a tradução Exatamente Permite que o conselho se comunique Com seus agentes no campo Além disso O clã esquisito mantém O Whatsapp Um sistema de pistas E carros de transporte Que permitem o transporte subterrâneo rápido De tropas e equipamentos As máquinas poderosas Que são usadas para minerar Túneis e mover pedras e solo Para longe dos caminhos dos subimpérios São também projetos do clã esquisito Enquanto o clã esquisito Continuar a fornecer ao subimpérios Serviços valiosos de armamentos De certa forma confiáveis Ele continuará sendo mais poderoso Dos grandes clãs Vou falar agora Sobre a parte militar deles O clã esquisito Utiliza sua superioridade tecnológica Em grande vantagem No campo de batalha Embora o clã esquisito Dependa dos Esquemes escravos Para arcar com grande parte Do fardo militar Seus guerreiros Estão bem mais Bem equipados Do que Na verdade Esquemes escravos Do que as rataiadas Do que as rataiadas Emboscada do Khazrak Onde você está meu filho? Olha só Não volto para te bater agora Porque eu tenho que colonizar Essa região aqui Meu querido Senão eu voltava Mas se você ficar aí Quando eu voltar Posso pegar um porto aqui Bilba ali Pode melhorar aqui Que vai ser Um dos primeiros alvos Que a gente vai Ser atacado Se a Barretona Resolver agir Por enquanto A ordem pública Está de boa Eu só gastei Todo o dinheiro Que eu tinha Para fazer o Império Subterrâneo Então espera aí Meu próximo Império Subterrâneo Vai ser a capital do Império Em Altdorf Aqui já pode colocar O negócio Para roubar a renda É assim que a gente Vai ganhar dinheiro Decreto aqui Vamos colocar O que dá alimento Eu vou voltar Com o Ikti Para pegar mais ratalhadas E vou aproveitar Para pegar esse tesouro Depois aqui Vamos passar o turno Mais uma vez Então o Klexito Utiliza sua superioridade Tecnológica Em grande vantagem No campo de batalha Embora o Klexito Dependa dos ratalhadas Para arcar com grande parte Do fardo militar Os guerreiros Estão mais bem equipados Do que as ratalhadas Típicos de outros clãs Menores Suas armas São capazes de destruição Em grande escala Equipes de armas pesadas Usam mini metrador Submetrador Caral Usam miniguns E lançadores De chamas dimensionais Enquanto As ratalhadas Melhor treinadas São equipadas Com pistolas De pedra dimensional Os inimigos São suavizados Pelos Globardeiros Envenenados Skavens Especialmente treinados Que arremessam Esferas de vidro Venenosas Cheias de gás Nas fileiras De seus inimigos Os snipers Os snipers Dos Skavens São colocados Longe das linhas De frente Com seus Gizales Onde eles escolhem Alvos importantes À vontade Mais perto da Mais perto da Traseira Eita Vai declarar Guerra Normal Elf da Floresta Só pra fazer isso Mais perto da De guerra De guerra Do clã Esquisito Na próxima parte Eu vou falar Sobre a infantaria Do clã Esquisito Mas pra essa Eu vou parar Por aqui Gente Os anões Estão retomando Aqui a terra Estreito Regimes não podem Ser mantidos Sem uma disciplina Fervorosa Passou vários turnos E empolvado Com baixa ordem Pública Exército de Orion Não vou derrotar Ninguém agora Bom gente Então eu vou Encerrar essa parte Por aqui Da campanha Do Iktigarra Então se vocês gostaram Do jeito que foi feito Em live Me digam nos comentários Aí embaixo Se não Eu gravo a campanha Normal Não tem problema Nenhum Do jeito que vocês Preferirem Aí eu faço Então Se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Embaixo Compartilhe o vídeo Com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não Tivem inscrito Vejo vocês na próxima Parte da campanha Do Iktigarra E tchau